Olá, vamos aos destaques do NC2 para esta quinta-feira, 29 de março de 2018. Colisão entre caminhão e motocicleta na BR-226 deixa duas vítimas fatais. Uma colisão frontal, certo? Resultou na morte do piloto da motocicleta e da passageira. Prisões e denúncias marcam o início de feriado da Semana Santa em Caxias. Segundo a polícia, ele teria envolvimento em um homicídio ocorrido em 2013. Comerciantes aproveitam o feriado para descansar com a família. Eu vou curtir o meu feriado aqui mesmo na cidade, né? Se eu for em algum interior é coisa rápida. Espetáculo do fogaréu atrai multidão ao adro da catedral. Meu corpo precisa de água e comida. Não vai desistir. Daqui a pouco, no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição. Espero você. Tchau, tchau.